Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tales Leandro aqui do canal Vou Descobrir e hoje eu vim mais uma vez aí pra mostrar o fechamento do mês aí, contar quanto estou ganhando com o meu canal pessoal, isso faz parte, eu prometi que sempre vou fazer isso aí todos os meses, né? E hoje eu vim aqui mais uma vez pra mostrar quanto eu faturei no mês de julho, né? De 2022 e quanto eu ganhei com o meu canal até hoje, desde quando eu criei o canal que foi em janeiro desse ano, né? De 2022 até hoje, beleza? Então bora aí, dá uma olhada aqui no meu canal Já começa, claro, pessoal, se inscrevendo aí pra você não perder nada Como sempre eu falo, né? Aqui eu falo tudo que envolve o YouTube, né? Tem dicas sobre o YouTube, curiosidades sobre o YouTube, novidades sobre o YouTube Quanto ganha aquele YouTuber Tem dicas pra você até aprender a formatar um pouco aí, editar os seus vídeos, né? Tem tudo que envolve o YouTube, beleza? Então já corre, se inscreve agora pra você não perder nada e bora lá Eu vou abrir o estúdio aqui, ó, juntinho com vocês Enquanto vai abrir aqui, pessoal Eu quero convidar você pra conhecer meu Instagram, pessoal Rota016, é esse aqui, ó Rota016 É o Instagram que eu posto todas as novidades aí de gastronomia Dicas de viagens, produtos novos que você encontra no mercado Então já corre, começa a me seguir lá Vou deixar aqui embaixo a tarjeta Rota016, beleza? Então bora aí pro estúdio, pessoal Aqui, ó, é meu estúdio Eu vou clicar aqui em estatísticas, tá? Enquanto vai abrindo aqui, pessoal Ó, já abriu Aqui tá mostrando os últimos 28 dias Eu vou trocar aqui pra julho Julho, isso Pronto, agora vai mostrar todo o meu mês de julho Como foi meu mês de julho, pessoal? Tive 351.200 visualizações no canal 23.000 horas assistidas 5.500 novos inscritos E uma renda aí de 267 dólares e 89 centavos Isso mesmo Foi o que eu ganhei aí, então Só no mês de julho Lembrando, pessoal Que pra monetizar você precisa de quê? 1.000 inscritos, né? Então eu tive bastante inscritos nesse mês E 4.000 horas de exibição pública, tá? Então, se você quer criar um canal Fica por aqui que tenho certeza Que eu vou te dar várias dicas aí Pra você conseguir fazer isso aqui que eu estou fazendo, tá, pessoal? Você escolhe um nicho, né? Que é um assunto que você gosta Porque não adianta você fazer isso Sobre um assunto que você não gosta Eu gosto muito de rede social, de YouTube, né? Inclusive eu vou começar a fazer uns vídeos sobre Instagram Como vocês viram ali que eu já tenho um Instagram Já faz tempo Esse Instagram é antes de eu ter o YouTube Então eu já trabalho com ele também Então eu vou dar várias dicas aqui no canal Então por isso que eu falei pra você se inscrever Pra você conseguir fazer o mesmo E ganhar uma renda extra aí, né, pessoal? Então, vamos ver quanto então eu ganhei em reais, né? Se são 267,89 Bora pra calculadora 267,89 dólares, né, pessoal? O dólar hoje tá valendo aí 5,16 Então é só multiplicar Vezes 5,16 Deu aí um montante de 1.382,31 reais, tá bom? Foi o que eu ganhei Com esse canal Eu tenho mais um canal monetizado Mas esse aqui é um deles, tá, pessoal? Com esse canal aqui eu ganhei esse valor Nesse último mês Vamos ver quanto eu ganhei até hoje Desde quando eu criei o canal Então eu vou trocar aqui, pessoal Pra todo o período, ó Vê? Todo o período Então vai pegar desde quando eu monetizei o canal, ó Foi aqui no comecinho Vamos trocar aqui pra receita Pra me ver mais fácil Ó, dia 28 de fevereiro Foi quando começou a entrar a renda no meu canal, né? Eu criei o canal 28 de... 28 ou 27 de janeiro Um mês depois já tava entrando receita no canal Isso mesmo, pessoal Eu monetizei meu canal com 25 dias Aí com um mês já tava entrando receita, né? Porque demora uns dias pra começar a poder monetizar, né? Deixa eu ver aqui Então no dia 28 eu já tive 1 dólar De entrada E a partir daí foi só subindo Então No período total foi 1.536 Então do dia 28 de fevereiro Até ontem, né? Deixa eu ver aqui Até dia 4, ó Até dia 4 de agosto Eu tive 1.536 reais De reais não Dólares Vamos pra calculadora 1.536 e 17 1.536.17 Vezes os mesmos 5.16 Que é o valor do dólar Vamos ver quanto eu ganhei até hoje com o canal Então Desde fevereiro, né? Deu aí 7.926 reais Quase 8.000 reais Na verdade, pessoal Passou de 8.000 reais Porque mês passado o dólar Quando eu saquei O dólar estava 5.50 Estava bem mais alto do que hoje Tá? Então aí na casa de 8.000 reais Eu ganhei com o canal até hoje Então por isso que eu tô falando, pessoal Compensa Segue minhas dicas Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Na minhas playlists Tem um lugar aqui Que tem uma playlist Que tem várias dicas Que eu dou Sobre o YouTube É essa aqui, ó Guia, pessoal Guia para novos youtubers Procura por esse nome aqui Nas minhas playlists Clica aqui, ó Ver playlist completa Até agora tem 34 vídeos Esse vídeo aqui Que eu tô fazendo agora Está indo pra essa playlist também Vai ser o vídeo número 35 Esse primeiro vídeo aqui Que é até a capa É quando eu contei Como foi, né? Que eu monetizei meu canal Em 25 dias, tá? E tem várias outras dicas Que eu apliquei aqui Que eu tenho certeza Que você vai gostar também Então já começa a seguir elas Que eu tenho certeza Que vai ser sucesso Vamos voltar lá Para as estatísticas Vamos forçar mais um pouquinho Aproveitar que eu estou Abrindo o canal Mostrar tudo aqui por dentro Como é que foi Meu canal até hoje 38.700 inscritos Então Eu devo conseguir Os 40.000 inscritos Até daqui mais uma semana Mais ou menos Eu já devo conseguir Até o próximo final de semana Eu devo conseguir Atingir os 40.000 inscritos Os 40k Vou soltar aí uma playlist Provavelmente De comemoração Aos 40k Nas últimas 48 horas Eu tive 25.000 visualizações O que mais? Até hoje Eu tive 2.200.000 visualizações No canal Então tem tudo Aqui dentro Pessoal Na minha plataforma Mostra tudo O que mais Que eu posso mostrar Para vocês? O RPM Vou trocar aqui Para receita Lembra que eu sempre Falo do RPM? O RPM Do meu período total É 70 centavos Mas se eu trocar Aqui por exemplo Vamos escolher O mês de Eu sempre falo Que está na casa Dos 80 centavos Que eles estão me pagando O mês de junho 76 O mês de julho 79 Lembra que eu falei Que está na casa Dos 80 centavos? Essa aqui pessoal É a média Tem dia que paga mais Tem dia que paga menos Eu vou mostrar para vocês Por exemplo No primeiro dia do mês Eu estava ganhando 68 centavos Naquele dia Eu ganhei 68 centavos A cada mil visualizações Mas teve dia Que eu ganhei 90 Então aquilo ali É a média Teve dia que ganhei 86 94 Mas teve dia Que ganhei 70 70 Está vendo os valores? 73 Então vai indo Quando faz a média A média ficou em torno De quase 80 centavos 79 centavos Nesse mês Então depende do mês Está bom? O YouTube tem pagado Realmente pouco Mas É uma renda extra Que já ajuda bastante Espero que você tenha gostado Pessoal De conhecer aqui Por dentro do meu canal Mostrei por dentro Mais uma vez Todos os números Mês a mês Eu venho aqui Abro com vocês Aqui Gravando Tudo Sem corte nenhum Mostrando para vocês Como é aqui dentro Impressões Por exemplo Em julho Tive 3 milhões E 700 mil impressões O que seria isso? Eu vou trocar para julho Que foi o último mês É quantas pessoas Viram pelo menos A capa Do meu vídeo No último mês 3 milhões e 900 mil Pessoas viram Pelo menos A capa Do meu vídeo E dessas pessoas Que viram Desses 3 milhões e 900 7% 7.2% Clicaram Para assistir os vídeos Que deu aí 351 mil visualizações E a duração média Que as pessoas assistem É quase 4 minutos Em julho 3 minutos e 55 Então é isso pessoal Gostei bastante Espero que você tenha gostado Não deixa de se inscrever Porque você vai ficar por dentro De tudo o que acontece No YouTube Como eu falei Eu sempre vou aí Abrindo o meu canal Mostrando para vocês Na íntegra mesmo Sem cortes Como é que funciona Essa monetização Quanto é que eu estou ganhando Mês a mês Na real Na honestidade com vocês Beleza? Então já deixa o like Para ajudar a divulgar Bastante também Muito obrigado Mais uma vez Por ter ficado até aqui Eu vou deixar 3 vídeos Como sugestão Aqui no final E se você quiser Melhorar o seu canal Ou criar um do zero Corre naquela playlist Que eu te mostrei ali no começo Guia para novos youtubers E maratona Pessoal Assiste todos Por que? São dicas que eu apliquei Aqui no meu canal Toda vez que eu aplicar Alguma coisa nova Que está dando certo Eu vou criar um vídeo E vou colocar lá Então já salva ela Nos seus favoritos E também ativa o sininho Tá pessoal? Quando você começar Quando você se inscrever Ativa o sininho Porque só assim Que o YouTube vai te lembrar Todos os vídeos Que eu postar Tá? Qualquer curiosidade Dica que você quiser saber Coloca nos comentários Que eu vou gravar para você Muito obrigado novamente E até o próximo Losing time I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes Embrace the blast Sleepless nights And headaches stack Restlessness to hell and bath What's my purpose But do I grab A slippery surface A heart attack And sometimes You just